Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar e chegou o dia de comemorar a grande conquista da América. É isso mesmo. E em uma homenagem espetacular à Betfair, que é patrocinadora oficial da Copa Comebol Libertadores e também da Sul-Americana, traz um vídeo emocionante para toda a massa do galo. Então agora que o Ricardo já deu o recado, compartilha nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais e vamos mostrar que a torcida do galo celebra uma conquista mais do que qualquer outra no mundo. Aproveitem o vídeo e vamos celebrar! Fala minha torcida ali na maravilhosa da Comebol Libertadores, o melhor campeonato que tem no mundo. Vou contar hoje a história de Gustavo Ziller, torcedor do Atlético Mineiro, mas tão apaixonado pelo galo mineiro que ele foi para o topo do mundo, literalmente. Vocês vão entender que com garra e amor, todo resultado é possível. Primeira vez que eu me recordo, assim, a minha transformação mesmo em torcedor do Atlético, eu tinha quatro anos de idade, foi minha primeira ida ao estádio. Olha, eu me tornei galo nesse dia, porque escutar a torcida cantar o hino foi um negócio de louco. Como se fosse um concerto de rock e você assistindo sua banda predileta com seus melhores amigos, assim. Impressionante, assim, tanto que o futebol esteve presente na minha vida, sabe? Obviamente, o Atlético. Até culminar na final da Libertadores, em 2013, que foi um momento absolutamente sublime, porque eu estava no estádio com as minhas duas filhas. E, putz, foi um momento ali de nirvana, de transcendência mesmo. De certa forma, a Libertadores 2013 foi um renascimento, né? Porque, em 2013, eu fui para o Nepal me reencontrar, depois de um burnout e um desmaio no trânsito de São Paulo, no ano anterior. Nesse período, eu me preparei para o Sete Cumes, em que eu escalo a montanha mais alta de cada continente. E a coisa interessante que aconteceu foi que eu comecei a escalar com uma toca do Atlético, que virou meio que barca registrada. E, recentemente, cheguei no topo do mundo, né? No Monte Everest, que é a montanha mais alta do planeta, com 8.848 metros. E levei a bandeira do galo. E, chegando lá em cima, no topo, a sensação que eu tive foi a mesma sensação que eu tive no Mineirão, na final da Libertadores de 2013, contra a Olímpia. Porque a gente estava naquela campanha que o impossível era o alvo, né? A gente tinha aquele cântico do eu acredito. Eu acredito! Foi a mesmíssima sensação que eu tive no topo do mundo.